Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da nova geração do GTA V Estou jogando aqui no Playstation 4, eu vou começar uma nova série aqui com vocês no canal Que são as plantas peiote, para quem não sabe essas plantas são plantas alucinógenas Que nos tornam, que nos transformam em animais, beleza? São 27 localizações de plantas, e eu vou trazer aqui todas para vocês, vou mostrar a localização de todas Em cada vídeo então eu vou mostrar uma localização de planta E eu não sei se são 27 espécies de animais, 27 animais diferentes Ou se podemos ter animais iguais em localizações diferentes Eu não cheguei a pegar nenhuma ainda, eu vou pegar a primeira aqui agora A única coisa que eu fiz aí foi ver dois vídeos, e os dois vídeos dessa mesma localização E nos dois vídeos, o animal lá em questão, que ele se transformou, era o cachorro, tá? Então eu não sei se vamos nos transformar em cachorro ou em outro animal Mas eu acho que deve ser em cachorro, pois nos dois vídeos que eu vi, eles se transformaram em cachorro, beleza? E um desses vídeos foi do Alan, eu acho que vocês conhecem, o Yoshi Gamer E eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dele, tá? Pois eu vi primeiro lá no canal dele Tá, está exatamente aqui, ó, essa plantinha aqui Vou colocar a primeira pessoa, ó, exatamente essa planta, tá? Vou pegar uma arma aqui para mostrar para vocês Exatamente essa plantinha aqui, que nos transforma em animal Bom, vamos mostrar aqui a localização É exatamente aqui, tá? Vou mostrar também a localização de todos para vocês Além de mostrar também o animal aí em si Exatamente aqui Dá um menos zoom aqui, ó É bem no finalzinho aqui, na parte de cima de Paletobay Beleza, vamos lá então, comendo essa plantinha Pressione para a direita para comer o peiote Bora lá então Essa plantinha funciona como um alucinógeno, né? Eu não sei se nós nos transformamos mesmo em animais, mas Nós temos a impressão de nos transformar Olha aí, ó, não é um cachorro então É um alce, velha Caraca, mano Então muda, não é, não é, não é, não é certo, né? Nós vamos pegar um e vai ser aquele animal Então muda, que da hora, velho É um cervo, né? Caralho, mano, que legal, velho É um cervo Vamos andar com ele aqui Aí ele corre Olha o que mais ele faz Ele não faz nada, ele não dá chifrada Nem faz nada do tipo Mano, que da hora É um cervo macho, né? Por causa dos chifres Quem acompanha aí minha série do Zul Tycoon Já sabe disso Velho, que da hora Mas, ah, ele corre, ó Nossa, ele corre bastante até Vamos dar um rolê aqui com ele Eu pensava que cada localização seria de um animal Mas não, é sortido o negócio Então, se vamos pegar No caso, se vocês vierem aqui nessa localização Pode ser qualquer outro animal Se não me engano, são 38 animais Pois são 38 localizações Ou 37 ou 38 Então, tá aí, ó Que da hora o alce, velho Não é alce, né? É um cervo Bem da hora Vamos lá para a cidade Marcar aqui alguma pista Vamos lá, velho Ver o que o pessoal faz Caraca, que da hora Se eu estava esperando um cachorro Seria bem comum Mas não Veio um cervo Não tem o mapa, né? Então eu preciso Ir apertando Start aqui Dá para ficar em terceira pessoa? Não, não dá para ficar em terceira pessoa, ó Dá só para aproximar o Zoom Que da hora, mano Vamos lá, aqui na cidade Ver se o pessoal nos mata Sei lá Poderíamos tentar entrar em alguma loja, né? Eu não sei se as pessoas nos veem como animal Ou se nos veem como pessoa mesmo A mulher ficou assustada, ó A mulher ficou assustada Vou atropelar ela Será que se pegarmos um cachorro Ou um, sei lá Um leão Não sei nem se tem leão Mas será que se pegarmos Ele consegue atacar as pessoas? Seria da hora, né? Ficar perseguindo a mulher aqui, ó Mas aquilo não está nem aí, ó Vamos tirar uma selfie com ela Ah, nós atacamos sim, ó Que louco Temos como atacar as pessoas Vamos atacar essa mulher aqui Ou esse cara Essa mulher Vai, vai Que da hora, velho Puta, a polícia vai vir aqui, mano Então vamos fazer assim No primeiro vídeo Eu não sei como eu fiz Mas eu vou causar Até a polícia vir atrás de nós Cadê a polícia? A polícia vai nos matar, né? Com certeza Nossa, dá pra quebrar o carro? Não dá pra quebrar o carro Ah, morremos Tá, então, galera Só pra mostrar pra vocês Esse cervo E a localização aí De mais um peiote, tá? Ó, nós morremos E nós voltamos aí Como Franklin agora Que doideira Bom, então é isso, galera Tá aí, ó Peiote coletado 1 de 27 Mas então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais